Meu patrão, confortável é aqui, viste? Ó, tem mais conforto do que um range-wheel, só pra tu ter uma noção. E outra, meu patrão, as peças desse carro aqui, a mecânica desse carro aqui é mais barata do que as peças de bicicleta. Meu patrão, e o ar desse carro aqui? Oxe, eu liguei ele na garagem, rapaz, abre.